Música Salve galera, tô com a classe paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Undown Galera, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Hoje cara, vamos aí no novo mapa tá Eu gravei aí beleza, como que faz para liberar o novo álbum O novo mapa aqui, Ilha de Auric, né Gravei lá o farm, mostrei as novas armas Consegui aqui galera, pegar a minha bisonzinha, vou testar ela agora, tá A bison aí, tá causando menos dano que a minha AK, né galera Por aí eu transferi todas as opções aí da minha AK Não tá tão forte, mas tá bom aí por enquanto Agora eu vou tentar fazer a GG, né galera Eu gastei material pra caramba, vou farmar aqui E agora a gente vai no novo mapa, naquele... Deixa eu colocar aqui ó, vamos lá Antes disso, galera, tem um código aí pra você poder estar utilizando Quando liberar os códigos aqui galera Código de criador, é só você digitar bullet, tá Que eu sou criador aqui do Undown galera, beleza E com esse código você ganha algumas recompensas aí também, beleza Só que ele não tá disponível, vamos ver quando que vai lançar Quando você ver esse vídeo aqui que estiver disponível Você coloca o código aí pra ganhar algumas recompensas Eu não sei se eu ganho alguma coisa também, tá galera Acredito que sim, tá Porque eu vi lá que é o código de criador, ele te ganha uma certa quantidade Quando a pessoa compra também Ou se o seu código compra alguma coisa, né Beleza? Então vamos lá E camp, galera Camp bullet dark Aí, tá? Servidor 1008 Minas Cooler Entra no grupo que tá na descrição aí Pra você saber mais informações sobre isso, tá galera Se quiser, se for baixar o jogo Se você é novo, tá Se você é novo, vai baixar o jogo Entra no grupo, beleza Pra a gente poder tá... Opa, não é que não Pra gente poder tá ajudando... Ah não, é ali mesmo, tá galera Eu já concluí já Aí tem o... O... O difícil, tá É o difícil aqui que tá liberado por 923, tá galera Entra no grupo aí, galera Se você for iniciante Se quiser baixar o jogo É extremamente importante você entrar no grupo Pra ficar por dentro das novidades, né E você já entra no servidor aqui junto com a gente, tá Ou se você for de outro servidor Quer iniciar nesse servidor aqui também Entra aí, né galera, beleza Ou se você é de outro servidor Quer permanecer no servidor Porém quer ganhar algumas dicas aí extras, né galera Beleza? Você também pode tá entrando aí, mano Tá bom? Beleza A única coisa que eu não gostei, galera É que veio... É... 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 Do mesmo servidor, tá É... Chamando pessoas daqui, tá galera Mandando mensagem inconstantemente É... Pegando a... Chamando as pessoas pra poder ir pra outra camp Tá galera No mesmo servidor aí, tá Beleza E foi uma trairagem enorme ainda Isso daí, galera Não falei nada não Não é mais fazer o que, né Cada um sabe o que faz Tá Ah Difícil e pesadelo Só no 93 e 96 Essa aqui no normal, galera Mano Mano Que mapa divertido Esse daqui Dá pra... Mano Dá pra fazer várias e várias vezes Esse mapa aqui, tá Cara E muda Muda as caixas, tá É... Eu não tava gravando Quando eu fiz isso daqui Eu falei, mano Deixa eu explorar o mapa bem Ver como é que ele funciona Pra depois eu poder tá gravando um vídeo bem especial aqui Pra galera Já saber como que funciona certinho, né galera Beleza Então deixa o likezão aí pra fortalecer, mano Tá Isso aqui foi feito com muita vontade, né De te ajudar aí Beleza Olha que mapa bonito, cara Tô gostando demais deste jogo aqui, tá galera A gente faz live aí toda terça e quinta-feira na Twitch, tá No... Ao meio-dia, beleza Galera Essa aqui não tá ativada A gente vai pegar essa daqui Beleza A gente tem... Eu pensei que era um pouco mais difícil Vamos ver se essa partida aqui vai ser difícil, tá Eu peguei um arco e flecha mostroso, galera A gente tem que destruir e descontaminar o local, tá Destruir as fumigas As fumiguinhas, né E destruir... Vamos ver aqui, galera Onde que tá as caixas, tá A gente vai caçar as caixas Tem que ir na pura paz, tá Não vai na acceleration, não Ó, já tem uma caixa de armas ali Estouro, galera Beleza Você já vai caçando as armas aí Cara, eu peguei uma arma de fogo Se for essa arma, moleque do céu Me dê Me dê ela Não é Mas tá bom Tá bom Foi essa daqui que eu... Caraca Foi essa arma aqui que eu peguei, galera Mano Foi a sensação do... Caraca Que legal Que legal mesmo, tá Beleza A gente vai desinfectando Opa Nossa, eu caí aqui Não, não pode cair aqui não, tá Tira dano isso aqui, ó A gente pegou mais um gocicou Pensa, vamos ver onde tá as outras caixas Só tem uma caixa ali, tá Agora vamos ver como é que a gente faz pra gente subir Deixa eu matar essa fumiguinha Pá Ela queimou Queimou Queimou, né, galera Beleza A fumiguinha queimou, tá Ó, vamos tacar aqui a... Mano, muito legal, tá, galera Muito legal mesmo Deixa eu tacar outra Oxe, errei Morreu Aê, morreu, morreu Queimado, tá, galera Muito bom, muito bom Tá vendo, ó Ó, 2% ali A gente já tá, tá Tem que ir queimando esses Bregnets aqui Deixa eu ver Pronto Depois eu queimo Esse daqui, galera Vamos caçar Os locais aí As curas, tá Vocês viram que já tem uma caixa ali Ver como é que faz pra gente subir Tá Beleza, galera Vamos explorando tudo aí Deixa eu matar a fumiguinha Vai lá, fumiguinha Pá Eita, nós Queimou Ó lá, 4% já Tá, galera Conforme a gente vai... Opa Ó lá, deixa eu ver se a gente mata Já mata ela queimada Ó lá, tá Catando Ó, fogo de... Caraca, legal demais Isso daqui, tá Só ir se atentando, galera Onde tá as caixas Beleza Os barulhinhos delas aqui São bem... Bem chatinhos, né Esse negócio Vai lá, toma fogo de guia Beleza Ó lá, já tá vindo ali, galera Agora vamos na próxima Tá Já morreu só com uma Cara, tá um barulho E esse barulho aqui Eu não sei se o som do jogo Tá muito alto, tá, galera Tá eliminando os 7% Das ameaças aí, tá Beleza Ó, tem outra fumiguinha aqui, galera Olha que legal Caraca, errei, mano Deixa eu ir pra cá Eu consegui acertar ela Aí, beleza Toma Ela também fica lenta, hein, galera Olha lá A sensação do momento, tá Vamos caçar ali mais umas caixas Caçar um local aqui Pra gente poder estar subindo, tá Opa, errei Caraca Errei, mas ela me viu, não Aí, beleza A sensação Tá, deixa ela pegar no fogo Ver, galera Perfeito Tá Tem um monte de caixas Opa Uma fumiguinha aqui, galera Beleza Vai, destrói ela Bom, galera Vamos ver se a gente localiza aqui, ó Pra gente ter que subir ali também Cara, tem uma Uma arma de fogo, galera Tá Que ela 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 dissipa esse Olha, que mapa legal Aí, encontramos aqui, ó Tem uma arma de fogo Vamos ver se a gente vai localizar ela Beleza Que ela queima Esses breganetes tudo aqui, tá, galera Eu só preciso acertar esse aqui Aí, acertei, tá Perfeito Tem mais alguma caixa aqui Deve estar na parte de cima Morreu Tá Morreu Pular Aí, garoto Olha aí, mano Vou pegar mais uma caixa aí, né, galera 11% aí Tá Beleza Ó, já pegamos o estabilizador Beleza Vamos caçar aqui E o mapa E o mapa Ele vai variar muito aí, tá Deixa eu ver se tem mais As caixas estão lá em cima Vamos subir Tá, pra cá Acho que não vai ter mais nada No chão Tá, galera Vou pegar esse daqui O mapa, ele vai variar bastante aí De pessoa pra pessoa, tá Eu tô com 15 flechas ainda Tá Será que eu não vou fazer Eliminação deles, não Vamos lá Vamos caçar as caixas agora, galera Ó, tem mais uma ali em cima Tá Morreu Vamos subir, galera Tá Ó lá, ó Depois a gente mata ela Tem o breganete ali pra gente subir, né Deixa eu pegar essa daqui Matar ela Pá Perfeito Fumiguinha, né, galera Tá Vamos subir agora Pra ver se a gente localiza Mais ícone Opa Não, não, não Pula Caramba Desce daí Desce daí Ai, vai lá Vai, 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 vai Tá pegando dano, dano Mas sobe, né, garanto, mano Tá Deixa eu subir aqui, ó Aí, sensação Deixa eu pegar essa daqui Matar ela logo Perfeito, tá, galera Aqui, às vezes, tem uma caixa também Só que, nesse caso, não teve Nenhuma caixa, tá Ver se a gente consegue subir Essa pega aqui, ó Cadê aquele local que eu vi pra subir Tá Ali, ó Vamos lá Cara, se pegar a arma de fogo, mano É da hora, tá, galera Vamos subir Vai lá Perfeito Já tem uma fomiga aqui, galera Ó Fomiguinha Já foi feita a eliminação Olha, tudo soltou com a azul, ó Peraí, galera Não pode deixar ela fazer isso, não Tá Perfeito Foi feita a eliminação Não, não foi, não Toma Né, oxe, 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 oxe Tá Vamos ver se a gente localiza mais algumas caixas Tá, não tem nenhuma caixa por aqui Beleza E pra cá não tem nenhuma caixa Vamos subir ali Deixa eu colocar o arco e flecha de novo Cadê-la Vamos lá Aqui, ó Pá É, garoto Sensacional Morreu, não? Morreu Tá A gente localiza alguma caixa Aqui na parte, ó Tem uma caixa aqui Acho que é a arma aqui, hein Cadê-la Arma especial Achei, garoto É fogo nesses, garoto Vamos que vamos Ah, tá cheia Peraí Cadê a arma, galera Peraí, deixa eu colocar ela aqui, ó Beleza Vamos carregar ela aqui, ó Esse barulhinho chato Vou tacar fogo todo mundo agora Quero só ver, mano Entendeu? É, garoto Ó, venha Ah Venha Vem que agora eu tô te lindo, né, galera Tô te lindo aqui, ó Beleza Peraí que eu acho que dá pra Eu não vou cair ali, não Tá Deixa eu Vamos caçar outro canto aqui, galera Agora vamos tacar fogo em tudo Aqui é a plataforma pra gente subir, tá Aqui já é o final, já, do rolê Beleza, galera Deixa eu ver se eu localizo Ó, ali, ó Tem uma caixa Ai, caramba Caramba, véi Sorte que eu caí, né Beleza Vamos pegar essa daqui, ó Perfeito Tá, a gente já tem já algumas coisas aqui Pra gente poder estar utilizando Agora vamos meter bala em todo mundo aqui, ó Certo Isso, é nóis Ele explode Agora vamos meter bala em todo mundo aqui, ó Sensação, tá, galera Vamos explodir tudo agora Agora rápido, hein Certo Agora é coisa rápida aqui, moleque Beleza, galera Passamos por aqui Tem mais uma fumiga ali, ó Vinte e quatro Tá, vamos caçar Deixa eu ver se tem até mais caixas aqui, né Era pra gente ter pego uma caixa Ela tava bem ali Tá, vamos continuar essa pega aqui, tá, galera Não importa muito com essas caixas Vamos incendiar tudo, ó Tá vendo, ó Essa fumaça aqui, galera Ó Beleza A gente consegue estar dissipando Ela agora Cadê a caixa, galera? Tem uma caixa aqui, mas não dá pra ver Será que tá ali em cima? Acho que tá ali em cima, tá, galera Vambora Vambora Que a razão ali já tá ficando É, perturbada Né, galera Vamos queimar tudo Esse local aqui agora É, tá Arma maravilhosa Isso daqui, tá Ih, cara Não tem energia suficiente Vai, filho Aê, garoto Beleza Isso aqui me dá um susto, tá, galera Ó Certo Pera aí Toma Por 40%, galera Vamos ver se a gente consegue Tá pegando Opa Aí, fogo nele Dá pra subir aqui Beleza, hein, galera Aqui, ó Encontramos uma caixa Mais uma caixa Tá Aí, beleza Deixa eu tomar Encher um pouco da vida Ver se a gente consegue subir por aqui Acho que não, né Ó, não dá pra subir por aqui não Vamos tentar Achar mais alguma caixa Ou eliminar, tá, galera Beleza Ó, tem mais uma caixa aqui, ó Consegue passar pra lá Deixa eu ver se tem algum Ó, tem um aqui pra frente também, né Deixa eu ver Tá, galera Você tem que focar mesmo em queimar e destruir tudo, tá Mas é bom pegar Aqui, mais uma caixa, tá Caixa de armas, mano Mais uma Uma escopeta, galera Tá Não vou usar essa escopeta agora, não Beleza Eu quero usar mais essa arma de fogo aqui mesmo, cara Essa arma de fogo é a sensação do momento, né, galera Olha o boss Ó, se liga isso aqui, ó Esse aqui quando for no pesadelo, moleque Vai segurando quando esse aqui chegar no pesadelo, tá Beleza, galera Eu quero mesmo o barato para tirar a demência, né Ó, deixa eu colocar esse aqui agora Pronto Vamos subir aqui, galera Vamos destruir os casulos agora, tá Deixa eu ver se por aqui a gente consegue chegar até lá Será? Acho que não Tem os bichinhos ali embaixo Ai, caí, cara Perdi muita vida, mano Não tem problema não A gente sobe de novo, né, galera Ó, vamos tacar fogo na formiga Deixa eu subir ali, ó Eu acho que lá em cima tem mais coisa Minha razão Tem que ser rápido, tá Eu tô demorando já aqui, galera Não era pra tá demorando por isso, não Vamos subir Beleza Ó, tem um casulo aqui, ó Cadê? Mata a formiga, tá Tem que destruir tudo aí, galera Pronto Acho que foi Tem mais umas ali embaixo, né Ó, vamos destruir isso aqui agora também Agora a carva de fogo fica melhor, tá Beleza, galera Ó Carva de fogo fica bem melhor É, 74% Pra ele tá carregando Aí, perfeito Muito bom Tem mais alguma? Não, né Ó, tem mais uma aqui, ó Perfeito, tá, galera Deixa eu Tem uma aqui embaixo da gente, tá Olha que a gente já vai descer ali, tá Tem mais um casulo aqui, ó Vamos queimar ele Tá Mano, isso aqui dá um suco Porque o barulho ele tá alto também Dá alto 89%, né, galera Beleza E tem outra aqui embaixo Eita, nós Deixa eu ver se a gente consegue acertar ela aqui, ó Vamos encher isso aqui, galera Beleza Vamos encher Agora vamos descer, cara Deixa eu tomar isso aqui Agora o negócio lá embaixo vai ser sinistro, tá, galera Nós vamos vencer Vamos vencer, cara Eu cheguei aqui pra detonar Eita Eita Detonation Mano do céu Ela é muito poderosa, galera Tá Nossa senhora É muito poderosa, galera Tá Eu Eu me estrepei aqui, mano Eita Caroto Eita Nós que tá vindo fomiga Tá Eita Nós que tá vindo fomiga, galera do céu Peraí, 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 peraí Peraí, 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 peraí Aí Agora sim Excédios eliminados, né Maiores da purificação 94 Caraca Que barulhinho do caramba Tá Eita Nós 94 Tá, galera A gente praticamente Deixa eu ver Tem alguém mais tacando coisa na gente Por que você tá tacando aqui, galera Tá ruim que agora Como é que eu saio daqui Eu entrei Aqui, ó Vamos subir, tá, galera Ah, tem uma caixa aqui, ó Beleza 94% Tá vendo Aí Conseguimos um pouquinho da razão Vamos Adicionar lá Que eles estão lá do lado de fora, tá, galera Aí, ó Pronto Perfeito Vamos subir Não, não, não Sobe Vocês estão na parte de cima aqui me esperando? Ah, eles estão na parte de cima, tá, galera 95 Ó, tem mais uma ali que eu localizei, hein, galera Beleza Deixa eu ver se a gente consegue Vou pular Aí Tô vendo mais barulho por aqui, ó Quanto tempo a gente tem? 16 minutos, cara Nossa, mano Demoramos aqui, hein Beleza Já morreu mais um Tá, galera Vamos caçar aí agora Onde que tá Os casulos Beleza Tá faltando mais um casulo aí Caraca Vamos lá 96% Vai, mano Acelera Ó, tô ouvindo barulhos aqui, quebra Vamos ver se a gente localiza Ó, pra cá a gente já queimou tudo Pra cá já queimou tudo Beleza Vamos lá, garoto Cadê, mano? Eu tô ouvindo barulho, tênis, galera Eu tô ficando sem a razão Tá vendo, ó Peraí, aqui não dá pra gente passar Aí Querida 98% Galera Caraca, velho Tem mais uma caixa ali Ali, ó Tem um casulo ali, galera Deixa eu pegar essa caixa aqui Já que a gente tá explorando bem Aquele casulo Eu acho que a gente já desinfecta o local todo, tá? Aí, beleza Vou usar um esse aqui E essa E aí 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 Aê, mano Será que concluímos, galera? 100% Tá, ó Ó lá Então, agora a gente tem que achar o local pra ir embora, tá? Beleza, galera? Deixa eu passar por aqui Que a gente subiu Foi por ali, né? E aí Deixa eu vir por aqui Vai lá Vai lá Certo Cadê aquela escadinha, galera? Aquele tá aqui, ó Eu acho que tem mais inimigos ali, tá? Eita, nós Minha vida tá extra Vai, pula, hein, filho Não, cadra Deixa eu usar uma cura aqui Vai que eu morra, né, velho Aí, beleza Morreu no finalzinho Depois de ter concluído tudo, né? Aí, é sinistro, né, cadra Aí, ó Chega aqui E pumba Pensa que não é melhor 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 A ação, tá, galera? É a sensação do momento Isso daí Foi bom Um vi aí, tá? O helicóptero vem rescatar a gente Né, galera? Mano, muito divertido Esse evento aqui O que vocês acharam? Tavam perdido aí Como é que funcionava o evento Tá? Olha aí, ó Só a gente tem que queimar Destruir Vai, ó Completar esse evento, né? A todo custo Muito bom Agora vai ter O modo difícil E o modo pesadelo, né? Vale lembrar que isso aqui É modo single player, né, galera? Os outros modos aí As fortalezas A gente tem a ajuda da equipe, né? Mas no caso aqui, galera É individual, tá? Cara, muito legal Nossa, deve estar travado aqui Pera aí Caraca, o jogo ele tá dando É também, né? Não tem nem como falar Que não vai dar nenhum lag, né? Eu tô jogando tranquilamente aqui Mas tem umas horas aí Tá vendo? Ainda mais, ó Como é que tá o mapa também, né? E eu tô gravando aí Beleza, galera? Obrigadão pela sua presença no canal aí Mais uma vez Te fazendo um convite aí Pra se tornar Se juntar a gente aqui No acampamento, tá? Servidor 1008 Minas Cooler Se assistiu até aqui, cara Obrigadão mesmo Você fortaleceu demais E eu espero que você tenha gostado, tá? Vai embora com o likezão Não deixa o likezão aí Um grande abraço E... Fui! Falou!